Olá pessoal, meu nome é Divina Vitorina e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a minha palestra Escovando o Bit Emocional do CTF. Eu acho importante fazer um disclaimer que essa palestra, ela reflete a minha opinião pessoal, não representa a opinião do meu atual empregador, nem dos anteriores. Bebam água, mantenham-se hidratados e lavem as mãos. Primeiramente a nossa agenda, sobre o que a gente vai conversar hoje. Nós vamos falar sobre CTF, nós vamos falar sobre pesquisa científica e eu também vou compartilhar com vocês como que foi o meu processo de criação e os resultados que eu obtive com o STAR-STEP. Primeiramente eu vou me apresentar, meu nome é Divina Vitorino, eu sou especialista em segurança da informação, tenho 13 anos de experiência em tecnologia, já passei por áreas como suporte, redes, telecom e agora segurança da informação. Sou formada em redes de computadores pela Faculdade de Impacto de Tecnologia, sou especialista em computação aplicada à educação pela USP de São Carlos, gosto um pouco de eventos, estou com saudades dos eventos presenciais e tenho um gatinho. Mas primeiramente, o que é o Capture the Flag? Vou começar com um pouco de história. O primeiro CTF da Defco, que é a conferência hacker mais antiga do mundo, criada por Jeff Moss em 1993, o primeiro CTF aconteceu em 1996. A contagem dos pontos era feita de forma manual com juízes e havia apenas quatro times competindo. Falando um pouco a nível Brasil, nós temos a H2HC. Em 2004 tivemos o primeiro CTF da H2HC. Essa competição foi aberta para o público em geral, que estava presente no evento ou não, através de uma conexão com o servidor que hospedava esses desafios. Em 2011, nós tivemos a B-Sites. A B-Sites, ela possui um CTF com 24 horas de duração. Em 2014, nós tivemos a CryptoRave e a RoadSack. A CryptoRave possui um CTF também com 24 horas de duração e a RoadSack possui o Hacker Flag. Em 2020, nós tivemos aí um novo evento, que é o H2HC, o Ultimate Hacker Championship, que acontece semanalmente e é transmitido na Twitch. Quando a gente fala em CTF, eu achei mais fácil fazer essa divisão para ficar um pouco mais simples de entender basicamente como que funciona. Então, você possui duas possibilidades de jogo. Você pode jogar individualmente ou em grupo, depende da regra do CTF que você está participando. Como que eu jogo? Você pode jogar o CTF online ou presencial. Agora, basicamente, nós temos o CTF online por conta da pandemia. Qual que é o estilo, quais os estilos de jogo? É tudo a mesma coisa? Não. Você tem o Geoparty, que são desafios de diferentes categorias para você resolver. Então, você pode ter desafios de web, de forense, de criptografia, de redes, de programação. Mas você também pode ter o ataque e defesa. No ataque e defesa, você tem dois times e o time deve atacar o adversário e também defender o seu território. Então, você tem máquinas, você tem máquinas com vulnerabilidades para serem exploradas e você também tem que proteger as vulnerabilidades das suas máquinas. E você tem o Mixed. O Mixed acontece quando você tem as duas formas, tanto Geoparty quanto o ataque e defesa, em uma competição só. E, por último, você tem o King of the Hill, onde os participantes, todos os participantes, eles devem atacar uma máquina específica e ganhar o controle. A partir do momento que esse time ou que esse jogador ganhou o controle dessa máquina, ele passa a ter que defendê-la. Caso o outro atacante consiga o controle, é a função desse novo time proteger essa máquina e assim sucessivamente. Atitude de curiosidade, o Haka Flag de 2018 da ROTSEC, ele foi nesse formato. Falando um pouco agora sobre pesquisa científica, que raios é isso? Como assim, pesquisa científica? Sempre que a gente fala em pesquisa, a gente pensa em uma coisa meio laboratório do Dexter, mas a verdade é que essa é uma visão muito romântica. A pesquisa é bem mais simplista do que isso. É simples, né? Mas não tão simples assim. Basicamente, quando você está fazendo uma pesquisa, você tem uma espécie de protocolo a ser seguido. Depende muito da área que você está pesquisando, mas em uma visão mais macro, você precisa passar basicamente por todos esses passos. da escolha do tema, estudar o que já se sabe sobre esse tema, que é a revisão de literatura, a definição do problema, a justificativa do porquê você está estudando aquele problema, o planejamento do estudo, se você vai fazer um estudo de caso, um experimento simples ou duplo, como você vai coletar esses dados, a coleta em si, a análise dos resultados e, por último, a apresentação, onde você dá um overview de tudo o que aconteceu. Basicamente, essa apresentação que eu estou fazendo aqui para vocês é mais ou menos um passo a passo de como que eu fiz a minha pesquisa e de todo esse ciclo de como tudo aconteceu. A pesquisa, ela é uma investigação e essa investigação você pode fazer nas três grandes áreas do conhecimento, exatas, humanas e biológicas. Agora que a gente já falou um pouco sobre CTF, também já falou um pouco sobre pesquisa, vou contar para vocês sobre o projeto, efetivamente. Como que foi esse projeto? Como que eu organizei? Passadas todas aquelas etapas de estudo e de definição do problema, eu comecei a fazer o planejamento, como efetivamente ia ser. Então, eu tive quatro grandes etapas. A construção do desafio em si, então, para me auxiliar nessa parte, eu convidei algumas pessoas para poder fazerem desafios para esse CTF. O perfil de jogador, que é um questionário em português validado psicometricamente para esse fim. E eu tenho a parte de estudo de fluxo, que é a parte de predisposição do fluxo e também de experiência. Mas o que é esse estado de fluxo? O estado de fluxo é um estado mental, onde a pessoa está completamente imersa naquela atividade que ela está fazendo. Psicologicamente falando, isso significa que o cérebro da pessoa está completamente focado naquela atividade e começa a desconsiderar tudo o que tem em volta. Então, se a pessoa está com fome, com sede, se é dia, se é noite, o cérebro começa a descartar totalmente essas questões. Os jogadores de alto rendimento e também artistas, eles relatam ter esse tipo de experiência quando eles estão compondo ou quando eles estão executando os seus trabalhos. Mas nem tudo são flores. Por conta da Covid-19, eu tive que alterar o meu projeto. Com o cancelamento dos eventos presenciais, eu tive que readaptar a minha pesquisa para que eu pudesse fazê-la online. Então, depois de chorar, quebrar a cabeça, sair correndo, gritando por aí, eu, junto com os meus colegas que me auxiliaram nesse projeto, nós chegamos a um formato e acabamos conseguindo operacionalizar isso. Então, antes da Covid, o meu plano era fazer análise de engajamento entre eventos presenciais e eventos online. E depois, com a chegada da Covid e tudo mais, só foi possível fazer a coleta em eventos online. Então, eu dividi esse evento online em dois e fiz a coleta nos dois eventos. E foi assim que surgiu o StarCTF. E assim surgiu o StarCTF Team também. Comigo, com o Guilherme, o Carlos e o Henrique. Então, basicamente, o design, o que a gente chama de design do experimento, ele acabou mudando. Então, nós criamos dois cenários. O primeiro cenário, que a gente chamou de Open World, era um cenário onde os desafios podem ser resolvidos de forma independente. é o Geoparty convencional, o CTF, o modelo Geoparty convencional, que a gente está acostumando. E para o cenário B, que a gente chamou de DMC, que significa Dinâmicas Mecânicas e Componentes, também era um Geoparty com os mesmos desafios do cenário A, com novas dinâmicas de jogo e com os mesmos participantes do primeiro experimento. Essas foram algumas regras que eu tive que fazer por conta do tipo de experimento que eu estava conduzindo. Isso também é muito importante, porque de acordo com o tipo de experimento, estudo de caso, relato que você está fazendo, você tem, entre aspas, uma cartilha que você tem que seguir para que aquele experimento seja válido. Então, uma curiosidade aqui, esse tipo de experimento que eu conduzi se chama experimento pareado. Então, assim, quem jogou o modo Open World no primeiro evento, jogou o modo DMC no segundo e vice-versa. Foi a partir disso que nós tivemos a brilhante ideia de criar uma história. Então, nessa história, nós criamos uma agência fictícia, que era a CIA, que é a Star Staff Intelligence Agency. Nós reorganizamos os desafios para que eles ficassem coerentes com a história. Então, eram os mesmos desafios do CTF convencional, do modo Open World, porém, com uma nova roupagem e elementos de jogos adicionais para poder se encaixar nessa história. O raio-x da competição. O que aconteceu no final das contas? Tivemos um final feliz? Não tivemos um final feliz? Ninguém apareceu para jogar? Não percam no Globo Report. Brincadeira. Não consigo ficar séria o tempo todo. Peço aí perdão a todos. Mas o que aconteceu? Sim, as pessoas vieram jogar. Foi muito divertido. Se você estiver assistindo essa palestra e você jogou uma ou duas edições do Star Staff, muito obrigado pela sua colaboração. Os eventos aconteceram em junho do ano passado. No primeiro, nós tivemos 73 participantes. Desses 73 participantes, 46 responderam aos questionários que estavam disponíveis na plataforma para coleta de dados. Nós tivemos 39 pessoas que se identificaram com gênero masculino, 7 pessoas que se identificaram com gênero feminino, com uma média de idade de 26 anos. Já no segundo evento, nós tivemos 51 participantes, 36 responderam aos questionários, 33 se identificaram com gênero masculino, 3 com feminino e uma média de idade de 25 anos. Eu vou compartilhar com vocês também alguns achados de pesquisa bem interessantes que eu acabei descobrindo após a coleta e o tratamento dos dados. O primeiro é que nós tivemos challenges demais na competição. Então, nos dois modelos disponíveis, tanto no Open World quanto no DMC, nenhum jogador conseguiu resolver todos os challenges. Então, isso me levou à conclusão de que o nível de dificuldade dos challenges, ele acabou demandando muito tempo dos participantes. Nós tínhamos um total de 20 challenges disponíveis. Um outro ponto é que a liberdade e a independência do jogo, a liberdade para poder resolver os challenges, ele também teve um impacto na performance, e no engajamento. Então, os jogadores que eles tinham a possibilidade de resolver os challenges de forma independente, eles tiveram um desempenho melhor em relação aos que jogaram o modo de história. Nós também tivemos alguns casos de game in the system. O que é o game in the system? É uma tentativa de burlar as regras do jogo. De acordo com as literaturas de psicologia, isso acaba acontecendo porque os níveis de frustração e de ansiedade do jogador, eles estão muito altos. Ele quer resolver aquele desafio, porém, ou ele não tem conhecimento suficiente, ou ele não está conseguindo desenvolver uma lógica para resolver aquele desafio. Então, ele acaba partindo para esse tipo de atitude. Então, por exemplo, pedir ajuda para ver se a pessoa acaba soltando a resposta, ou ficar submetendo loucamente em intervalos super curtos para ver se acaba acertando a resposta daquele desafio. são comportamentos tidos como game in the system. E, por último, as pessoas que têm preferências por características de socialização. Então, por exemplo, pessoas que gostam de interagir durante o jogo, de conversar com seus oponentes, ou até com seus colegas de time, caso seja uma competição em time, por exemplo, elas tiveram a performance mais prejudicada por conta de não ter essa parte, vamos dizer assim, assistida. Então, aí também tivemos uma limitação da plataforma. Nós utilizamos o CTFD para fazer essa competição. E o CTFD, ele não tem elementos, ou pelo menos até a data do CTF, até junho do ano passado, ele não tinha elementos que estimulavam com essa interação social entre os jogadores. E, por último, os resultados, até onde isso me levou, eu me formei. E aí, então, eu concluí a minha especialização, recebi o título de especialista em computação aplicada. A educação. O artigo que eu escrevi para o meu TCC, que se chama Star CTF... Como que é, gente? Nossa, esqueci o nome do meu artigo. Muito bom. Parabéns para mim. Brincadeira. Star CTF, An Experiment to Hack Player Types and Flow Experience. É um artigo que eu escrevi em inglês. Ele foi aceito em um Congresso de Defesa Cibernética Militar Internacional. E eu vou apresentar em agosto desse ano. E, por último, agora o Star CTF. Ele é um projeto educacional com várias iniciativas legais, como, por exemplo, a Virada Hacker, que são lives onde a gente fala sobre diversos tópicos de insegurança. Nós temos também a revista Star CTF Education, onde nós trazemos profissionais da área para falar sobre tópicos específicos. Aí são artigos maiores, com uma visão mais abrangente, bem legal. A segunda edição da Star CTF Education, ela vai ser lançada em junho desse ano. E é isso. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer as pessoas que colaboraram comigo nesse projeto. Obviamente, eu não fiz tudo isso sozinho, então, contei com a ajuda do meu time, do Carlos, do Guilherme e do Henrique. Dos profissionais convidados para fazer os challenges para a gente, o Alan, o Igor e o Raul. Nós tivemos também colaboradores, a Marina e o Anquizes despertaram o ator e a atriz internos e se tornaram os nossos agentes da nossa agência de inteligência. E eu também contei com a ajuda de amigas muito especiais que me apoiaram nas partes de análise, nas partes de consulta, revisão e tudo mais. Então, meu muito obrigado para vocês também. gostaria de convidar a todos a assinar a nossa newsletter no site, acessar o Instagram, LinkedIn, Twitter, nos seguir nas redes sociais para não perder os nossos próximos eventos. Eu gostaria de agradecer ao pessoal do Resting Village pelo espaço. Eu deixo aqui as minhas redes para quem quiser entrar em contato. O meu e-mail, o meu Instagram, onde eu faço stories divertidos. Eu estou viciada em fazer stories de perguntas, então não percam a oportunidade de me fazer qualquer pergunta. E o meu LinkedIn, onde eu geralmente costumo postar mais coisas, obviamente, mais focadas no profissional, o que eu estou fazendo quando eu vou palestrar, os eventos do StarCTF também, e outras iniciativas que eu participo. Então, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau!